E aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquídeos, aqui em Boituba, eu sou o Boi, escritor aqui na Queda Livre Essa aqui é a Dizzy que está aqui prontinha para saltar, veio saltar com quem? E aí meu velho, bom salto para vocês, dá um beijinho porque vai que acaba a bateria da filmadora, calma aí velho, vocês são pessimistas, mostra a mão Digio, vamos ver? Ai Jesus, estão tremendo demais, o céu está lindo, vamos ver se vai ser aprovado? Se for aprovado a gente sobe, beleza? Bom salto galera, valeu, obrigado É nóis Vamos para o banco, eu sou pesado, vamos subir agora Vamos no coletão Sobe lá e dá um salto para aqui Dá um tchau aqui, entra para a gente e dá um tchau aqui Certo E aí tem a難 ler, sai a que vai ter Basta Ó Basta Ó Basta 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a câmera Lá do céu, bem-vindo de volta para a terra Parabéns pelo seu salto Parabéns pelo meu aniversário E aí? Deixa mensagem para mim Caralho Caralho É bom ou não? E aí? Recomenda? Recomenda É isso aí galera Vem saltar na Cadalinha que é muita emoção Parabéns aí Cadalinha E aí? 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 E aí?